Aqui na caminhoneta do Celso, o Jonas tava me dizendo que ele tirou esses bicos aqui e não viu que tinha mais arruela lá dentro e colocou os bicos ali emprestados lá dentro e já tinha ficado boa a caminhoneta né Jonas? Não tinha fumaça, mais nada de fumaça Então... Depois que eu vi que tinha... Eu vou pedir pro Jonas botar esses bicos de novo por encargo de consciência sem as duas arruelas aqui né, sem essas duas arruelas aqui ó Ó, tem uma e aqui tá a outra Já vamos tirar elas ali, tá? A gente vai tirar essas duas arruelas e vai fazer essa troca de bico pra gente experimentar a caminhoneta A caminhoneta depois de aquecida, depois que ela tava em temperatura de trabalho ela ficava com bem pouquinha fumaça né Jonas? Bem dizer, dava pra dizer que tá normal né, mas ainda ela fazia uma fumacinha E ela saia... E ela ficou boa a caminhoneta A caminhoneta ficava boa, tá? Ela tinha um craqueladinho no motor quando tu tava andando assim Vamos dizer assim, velocidade cruzeiro De vez em quando ela... Com o acelerador normal andando, não pisando né, acelerando né Segurando a rotação do motor normal De vez em quando ela fazia uns craqueladinhos assim, sabe? Então a gente tem quase certeza que é bico o problema dessa caminhoneta, tá? Então a gente vai... Eu vou fazer por encargo de consciência É uma mãozinha de obra a mais Mas vale a pena tirar os bicos que tá aqui Nós queremos andar com ela ainda com esses bicos Depois quando tirar, já tirar pra ver se... Se ficar ruim, mudar de novo, fazer a fumaceira de novo A gente já pega e já... Condena os bicos né E já manda lá pra eles, lá pra gente fazer Que o Celso já autorizou nós a fazer, tá? Ele disse ó, se precisar fazer, faz Ele mandou... Ele mandou um... Um orçamento lá O orçamento não, tem uma nota Que foi feito... Foi feito esses bicos E mandou um áudio também dos caras lá falando Que eles trocaram as ponteiras dos bicos Tá? Trocaram essas ponteiras dos bicos aqui E... E não fizeram a parte interna dos bicos Porque isso aí é muito caro Tá pessoal? Então... Assim... No meu entendimento Não foi feito os bicos né Não tô condenando nada Que isso aí é... É tipo assim ó pessoal É... Cada lugar trabalha de um jeito né Se eles acharam caro pra fazer Eu não tô muito preocupado O Celso que me desculpe né Mas eu não tô preocupado quanto vai custar Eu tô preocupado Em o Celso ir com essa caminhoneta aqui Pra voltar pro Ceará né Lá pra... Eusébio né Que é a cidade dele lá E voltar perfeito Caninho limpo Tudo 100% né 100% A viagem dele Sem problema nenhum E que fique essa caminhoneta aí Sabe lá Deus quantos anos aí pra ele Desfrutar aí da caminhoneta Essa é a minha preocupação Caro é Tá pessoal? Isso aqui é caro Bem caro isso aqui Tá vendo aquela pretona lá com o zoião Regalado lá? Essa pretona aí É caro também Eu sei quanto custa Porque eu tenho uma também E se não fizer bem feito Não adianta trazer Tá pessoal? Não adianta trazer pra oficina Não dá pra remendar Tá pessoal? Não adianta dizer Ah é caro Vamos dar uma ajeitada Não funciona Carra diesel Não funciona assim Tá pessoal? Carra gasolina sim Tu dá aquela mascarada Vai embora né Que tem que ser bem feito também Não é só pegar e E... Acho que o cara tá falando assim né Mas eu acho que tem que ser tudo Tem que ser tudo Feitinho certinho né Tudo tem que dar Tem que tá certinho Depois a gente vai ver com o Celso O que ele quer fazer a mais Nesse motor aí Correia dentada Vamos ver depois aos poucos né Primeiro vamos resolver o problema dela né Deixar ela abala Aí depois a gente vai Pra revisão dela né Revisão não né Aquele olho Aquele olho clínico aqui Eu nem olhei aqui ainda A parte de freio né Até que não tá dos mais feios Tá bem feio o líquido lá dentro Mas aqui em cima Até que tá bem limpo né Depois a gente vai botar canetinha aqui E vai mostrar pro... Pro... Pro Celso O resto aí Como tem que ser feito Beleza Bom dia pessoal Continuando aqui Na caminhoneta do Celso né A gente vai ligar ela aqui E vamos ver se Como é que tá a situação aqui Que agora hoje Eu vou andar com ela né Na sexta-feira aí Ela tá custando um pouquinho A pegar tá pessoal Olha aí ó Sem nada de fumaça né Hoje não saiu nada de fumaça Nada né Limpou, limpou, limpou A caminhoneta Ô coisa boa A gente vai sair pra dar uma volta aqui Aí já aceita a aceleração Então tá aí Vamos dar uma volta com ela Eu tô com o meu módulo emprestado ali né Ali embaixo né E... Eu vou andar E depois eu falo pra vocês aí Beleza? Se melhorou a caminhoneta Mas como melhorou né Mas nós temos que andar pra ver Daí o Jonas vai Eu vou andar com ela fria mesmo né O que o certo era tá quente O Jonas vai Depois inverter os bicos de novo né Botar os bicos dela Pra nós ver a mudança Bom aqui pessoal É... A caminhoneta ainda fria ó Só dei uma voltinha com ela Não chegou a esquentar ainda Eu acho que já tinha que ter começado Subir o ponteiro A gente vai investigar isso aqui nela né Pra ver se tem válvula termostática E... Eu vou ver se eu consigo Fechar um pouquinho o vidro aqui Pra não entrar Barulho de vento Tá Vou ver se vocês conseguem escutar O barulho de chiado Um chiado de vento Escapando da turbina Mas limpou a caminhoneta Tá pessoal Limpou mesmo Vou segurar A câmera pra trás Deixa eu inverter ela aqui Pra ver se eu Consigo mostrar pra vocês E eu enxergar Ah vocês não vão ver aí pra trás né Não tem Nada de fumaça pessoal Nada Nada Limpou a caminhoneta Tá Se é só os bicos errados Duas 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 Ruelas né Duas roelas em cada bico Complicado né E vão tirando A graça da caminhoneta Como a gente se diz né Deixando ela Xoxi Dá uma olhadinha Agora também nesse Nesses Interculler aqui Eu já vou pedir pro Jonas Avaliar isso aqui Tá Vamos ver onde é que tá vazando aí Pra nós Caminhoneta perfeita Cara Perfeita mesmo Perfeita a caminhoneta Só bico né Eu já vou pedir pro Jonas Fazer isso aqui Chegando dentro da Na oficina Tá Ela ficou Tá Ela tá fria ainda Não Não subiu ainda Ela custa muito A subir a A temperatura dela Ela pega que nem a do meu pai Até o Jonas tava vendo Ela tá pegando igual A do meu pai Nós estamos com outra Do mesmo ano Dessa aqui E E agora de manhã Ela pegou bem melhor Que essa aqui né Então a gente vai fazer Isso aqui pode ser Demorando pra pegar Pode ser filtro né A gente vai olhar os filtros Vamos começar a fazer uma Primeiro a gente vai fazer Primeiro a gente vai fazer Os bicos tá pessoal Depois Quer dizer Fazer os bicos Antes de botar os bicos né Novo A gente vai trocar Todos os filtros dela A gente já vai providenciar Isso aí Deixar tudo Tudo como tem que ser Já vou pedir pro Jonas Fazer isso aqui já Pra gente Ver onde é que tá escapando Esse ar E trocar os bicos Passar os outros bicos De volta pra cá Só pra gente testar Não tem nem o que passar Na realidade né Certo seria já Mandar os bicos pra fazer Porque Nem sei Vou ver isso aí com o Jonas De repente nem vou botar Porque É mais um custo aí Pro Celso né Então são horas trabalhadas Então às vezes Não paga a pena Já tá descoberto Não fez Fumaça No bater arranque Não fez nada né Ficou 100% Beleza Bom pessoal A gente já descobriu A gente não O Jonas descobriu né Taca ali o dedão ali Pra não ver Se sair fumaça Olha lá Tá Vocês não conseguem ver Porque a câmera É lá a fumaça Vocês tão vendo né Mas Aqui ó Esse cano aqui ó Na ponta da turbina Ele sai lá Debaixo da turbina E entra no intercola Naquela parte de baixo Lá Existe o vazamento Então o que tem que fazer Aqui agora O Jonas vai tirar Aqui fora Vamos tirar o intercola Fora Tirar essa mangueira Fora E vamos ver se ela Tá floxa né Primeiro tira aqui E vê se consegue chegar Eu vou ver se tá floxa Eu vou tirar isso aqui E vou tentar apertar Se não tá quebrado O que que tá acontecendo né E aí a gente vai O Jonas vai Resolver isso aqui Andar com ela Pra ver se para O chiado Se tiver floxo lá embaixo Pode estar floxo né A mangueira A gente aperta ela bem direitinho Faz o que tiver que fazer né E a gente vai andar Pra ver se para Porque ela ainda faz Uma fumacinha preta Quando você aperta ela mesmo né Se a turbina não tá entrando Cem por cento Ela vai fazer com fumaça preta E um dos motivos Dela não entrar Não é problema na turbina Problema de vazamento aí Beleza Deixa o Jonas trabalhar aí Depois ele vai mostrar Ele vai me chamando aí Pra gente mostrar pra vocês aí E pro Celso também né Que é o dono da caminhoneta Tá longe Tá do outro lado aí Do Do país né E A gente tem que mostrar pra ele aí O que tá Sendo feito aí na caminhoneta Bom o Jonas me chamou aqui Assim ó pessoal Mostra aqui Jonas Tá Nós temos um rasgado aqui Olha aí Tá vendo aí Rasgado ali E nós temos uma fita isolante Aqui Que o Jonas vai tirar agora Aqui pra nós ver O que tem aqui debaixo Por que botaram essa fita né Jonas Aí é difícil Nós ter um carro Que enche a turbina né Escapando Assoprando Vamos ver o que Que nós vamos fazer aqui Acho que nós temos um furo Aqui já né Abaixo é fita crepe O que que é isso aí Não Sim Passa uma massa Faz tempo O troço tem Faz Pessoal Essas cola de fita isolante Coisa aí Nada aguenta tá Porque o óleo Que passa aqui dentro Pressão de combustível Aí faz com uma massa plástica né Aqui tá o furo Tá vendo Uhum Tem um rachado Olha por dentro Deve ter um rachado Pega tua lanterna E bota ali dentro Pra gente não mexer muito Ali pra cima Bota ele ó Ah esqueimaram lá Esqueimaram com alguma coisa Aqui tá pessoal Derreteu aqui Mas tá Tá bem vedado ali O que que a gente vai fazer aqui A Rosa vai ver se consegue Um cano desse aí O Jonas vai deixar de lado aqui Em último É Em último caso Tá pessoal A gente vai cortar aqui assim E vai botar uma mangueira aqui Pra gente apertar Ou de repente bota até lá né Só que daqui tem que ter uma curva Tem que ter uma mangueira Isso Mangueira de turbina mesmo Isso aí Eu já vi em outras caminhonetas Fazer isso aí Tá pessoal Aqui tá bem Tá bem colado Tá Dispensa a fita isolante aqui né Tem que limpar Aqui não tem fita isolante também Não Foi um concertinho também O mais certo O mais certo era cortar aqui Arrumar um cano que tenha curva É Mas Porque se cortar aqui Fica muito perto É Teríamos que achar o cano De turbina mesmo Aquele reforçado Enlonado né Pra fazer isso aí Tá Pra nós vedar isso aí Pra ficar Cem por cento A Rosa vai ver se entra em contato E consegue esse cano aí Já leva ali pra Rosa Tirar uma foto Não 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 tira Não mas eu quero tirar isso aqui Mas isso aí não é É fita Fita É fita Mas botar pra segurar isso aí Ah Foi pra segurar isso aí Só É Mas não Tá bom Depois eu arrumo Ahn Pra Rosa ver se consegue esse cano aí Então Beleza Então aí a gente vai engatinhando agora Vamos achando as tretas aqui agora E vai ser bem fácil Outra coisa Essa caminhoneta tá custando muito a esquentar A gente vai ter que dar uma olhadinha também E revisar a válvula termostática dela É a coisa que o Jonas vai fazendo aí Pra nós Deixar Filé É a caminhoneta A solução